Oi, oi meus amores! E aí, tudo bom com vocês? Você já conhece o shopping mais barato de Goiânia? Isso mesmo! Hoje eu venho trazer pra vocês o gigante da 44, já está aqui atrás, com mais de 1.200 lojas. E aqui tem produtos a partir de 5 reais, que hoje eu vou mostrar pra vocês também, tá? Tem moda feminina, moda masculina, tem infantil, tem sapatos, tem maquiagens, o que não falta, aqui são produtos. Agora corre pra cá e vem conhecer esse gigante da 44 comigo! Agora para tudo, pessoal! Vocês não vão acreditar no preço desse short, já está aqui na minha mão, né? 20 reais, o mais barato que tem aqui em Goiânia, isso mesmo, e fabricação própria. Olha só essa qualidade, com variedade de cores. Muita gente tá vendendo bem caro por aí, mas aqui no Shopping Centro-Oeste 1, vocês vão encontrar por apenas 20 reais. E o legal é que a loja tem calças também, aqueles modelos que tá todo mundo usando, tendência no mercado, todo mundo tá querendo, sua cliente também quer, gente, apenas 40 reais. Olha só esse modelo no Crepe Dunas, que não amassa, não encolhe. Aqui outro modelo pra vocês de 30, isso é inacreditável, pessoal! 30 reais apenas pra você vender de 70, de 80 reais e ganhar bastante dinheiro. E mais um modelo que eu tenho, que tá todo mundo usando, né? Tá uma febre. Olha só, 40 reais também, já vem aqui com o cintinho, gente, modelo lindo demais, e acompanha o bolso. E o legal é que aqui no Shopping Centro-Oeste 1, vocês vão encontrar várias roupas super baratas, assim como essa loja. E o gigante da 44 tem o grande diferencial, pessoal. Aqui 90% das lojas, tudo fabricação própria pra vocês. E quero começar aqui com Moda Praia, uma loja muito completa. Olha só, o tecido de muita qualidade, costura, acabamento e diretamente da fábrica pra vocês. Aqui a saída de banho, uma saia na parte de baixo. E aqui vai o kit também, do jeito que você preferir. E o legal aqui, kit mãe e filha, pessoal. Olha só que conjunto maravilhoso. O maior, que não tem transparência. E o legal é que aqui tem peças a partir de 16 reais, tudo perfeito pra vocês. Esse aqui já é de correntinha. Então corre pra cá e faça o seu pedido. É o gigante da 44 mesmo, viu, pessoal? Olha só o que eu encontrei aqui pra vocês dentro do Shopping. Qualquer blusinha dessa que está aqui na minha mão, por apenas quanto? 15 reais, pessoal. É isso mesmo. E o legal é que aqui, olha só, no Crepe Dunas, aquele crepe que está super em alta, que não amassa, não encolhe, não dá bolinha. 15 reais também e tem variedade de modelos. Agora estampado também de 15 no Crepe Sedinha, que também não encolhe e não amassa. É um modelo mais lindo do que o outro. E aqui a loja também envia para todo o Brasil com muitas variedades de modelos, cores e estampas. Tem calça também de 30 reais. Essa calça todo mundo está usando e você precisa comprar para a sua loja também. Então corre pra cá para renovar o estoque da sua loja ou começar o seu próprio negócio. Eu estou falando pra vocês que é o shopping mais barato que tem aqui em Goiânia, pessoal. Agora rasteirinha a partir de 20 reais pra vocês. E esse paredão todo aqui, 20 reais. Olha só, pra você vender de 50, de 60 e lucrar bastante, dá pra você ganhar muito dinheiro. E é uma mais linda do que a outra, pessoal. Aqui dentro também de 20 reais. Tem de 22 e vai variando os preços pra vocês. Ela envia para todo o Brasil a partir de 10 peças. Então corre pra cá e chama o Shopping Centro-Oeste. Fábrica feminina, pessoal, com peças a partir de 10 reais. Mas hoje eu quero focar nesses vestidos de 25 e conjunto de 25 reais também. Gente, uma peça dessa aqui você consegue vender na sua cidade de 69,90. 79,90 é uma peça pra lucrar bastante e ganhar muito dinheiro, tá? Em variedade de cores. E além de vestido, esse conjunto que está super em alta também. Imagine só no corpo da sua cliente o tanto que ele vai vestir super bem e não tem transparência. O legal é que aqui tem muitas cores pra vocês. Agora foca nesse conjuntinho de 25 reais, pessoal. Aqui é oportunidade. Olha só, já vai com bojo. Aqui é uma sainha também, um modelo bem diferenciado. Esse aqui já é um conjunto de 25 reais também. É gatinha. Ele é um short saia, tá? Pra você que quer aquele modelo mais confortado, tem também. E o melhor é que a loja envia para todo o Brasil. Então corre pra cá e faça suas compras. E mais uma fábrica pra vocês, pessoal. Aqui eu tenho peças a partir de 12 reais, que é esse body. E como eu falei, aqui é o shopping mais barato que tem na região da 44. Gente, não tem outro, então corre pro shopping centro-oeste. E aqui eu tenho esse macaquinho de 15 reais. Olha só o tanto que ele tá lindo. Com o lacinho todo no suplex, bem trabalhado. Agora conjuntinho também, todo de manguinha aqui embaixo. É shortinho pra vocês. E de 15 reais eu tenho essa outra opção de vestidinho. E aqui atrás tem muito mais, tá, pessoal? E fora que eu estou mostrando somente uma pequena parte. Mas aqui vocês vão ver as outras peças pra vocês. E o shopping centro-oeste 1 te dá a oportunidade de você começar o seu próprio negócio. Mais uma fábrica pra vocês. Especialista em body também, pessoal. Olha só o tamanho, o tanto que ela é grande. E também envia para todo o Brasil. Esse primeiro body pra vocês, branquinho. Aqui você pode escolher a cor do jeito que você quiser. A partir de 18 reais, pessoal. As peças mais baratas vocês vão encontrar aqui. E o legal é que ele também trabalha com moda plus size. Vestindo até os 50 de 28 reais apenas. E é uma cor mais linda do que a outra. E olha só que legal. Dá pra você montar o seu look completo. Aqui também tem saias. E shortinho no courino, gente. Tudo de muita qualidade pra vocês. É peça pra se apaixonar, né, pessoal? Agora eu vou pegar aqui um short. E também tem muita variedade. P, M, G e U, G, a partir de 25 reais. Loja especialista em blusos pra vocês. A partir de 15 reais e 30 reais. Teixões bordadas de luxo. Pra você lucrar bastante. Claro que eu quero mostrar aqui ao vivo. No corpo da modelo também. O tanto que veste super bem. Não tem transparência. E olha só essa manguinha, gente. Tanto que é diferente com o babadinho. E o bordado de altíssima qualidade aí pra vocês. Ela também envia para todo o Brasil. E aqui tem muita variedade. O bordado só na manguinha. E você pode escolher do jeitinho que você quiser. A cor, o bordado. Agora eu vou pegando aqui mais outras opções pra vocês. E fora que no catálogo tem muito mais. Então tira a print e já envia no WhatsApp. Que fica passando aí pra vocês. E como aqui o Shopping Centro-Oeste 1 é um dos mais complexos que tem na região da 44. Claro que não poderia faltar a loja especialista em modinha feminina, pessoal. E aqui eu tenho essa blusinha. Tudo fabricação própria, tá? Bem feito. Bem costurado pra vocês. Aqui eu tenho peças a partir de 18 reais. Com muita variedade. Além de cropped, tem blusa, tem vestido, tem shortinho, tem calça. Tem muitos modelos pra vocês escolherem, tá? Então entre em contato. Faça o seu pedido. A loja também envia para todo o Brasil. Tem moda plus size. Já já vou mostrar pra vocês. Agora esse body aqui, gente, tá todo mundo usando. E essa cor está super em alta. Olha só a qualidade desse tecido. Bem feito demais, tá? Pra você usar e revender na sua cidade. Suas clientes vão gostar bastante. Esse aqui é um cropped moda maior, tá? A loja é super completa também. E claro, um body moda maior. Esse aqui é ciganinha. Estilo pra você usar ombro a ombro, tá, pessoal? Com esse detalhe aqui na frente. E esse tecido aqui não tem transparência e nem fica marcando. Agora eu quero mostrar vestido que está super em alta. Também tá todo mundo usando. Aqui ela traz os modelos que estão na moda pra vocês, tá? Olha só esse estampo. O tanto que ela tá linda. Então não deixe de comprar. Aqui tem peças a partir de 18 reais. Tem calça também. Tem shortinho. Tem muita variedade. Pra vocês escolherem tudo isso através do catálogo. E aqui no Shopping Centro-Oeste 1 vocês vão encontrar produtos a partir de 5 reais. Loja especialista em moda infantil. De 0 a 1 aninho pra vocês, tá, pessoal? Tem luvinha. Tem esse macaquinho aqui que é a coisa mais linda. Olha só, conjuntinho também. O que não falta é variedade. Por isso que eu falo que vocês precisam vir conhecer esse shopping. Agora pode mostrar aqui pra vocês. O tamanho dessa loja é imensa. E vocês podem comprar tanto pessoalmente quanto no online também. Mostra pra cá que é mais uma loja que envia pra todo o Brasil. E tem muita variedade pra vocês. Você consegue começar o seu próprio negócio e até mesmo renovar o estoque da sua loja. Eu tenho aqui uma fábrica que trabalha com dois preços apenas. Aqui tudo 13 reais. Nessa outra parte 15 reais, gente. Tudo no atacado aí pra vocês. Blusas no visco light com muita variedade de estampas e cores também. Silk perfeito que não racha, tá? Vocês podem colocar na máquina e lavar tranquilamente. Agora pra essa parte aqui, gente, olha só o tanto de variedade. Tudo isso aqui 15 reais. Vou pegar um modelinho aqui e mostro pra vocês. Olha a qualidade, o acabamento e a costura dessa peça. Tudo impecável e super diferente também. E dá pra acreditar que custa apenas 15 reais. Então corre pra cá e vem lucrar junto com a gente. Trazendo pra vocês agora peças a partir de 10 reais. Loja especialista em moda infantil de um aninho até 16 anos, pessoal. E aqui eu tenho conjuntinhos de 14 reais. Olha só a qualidade. Tem variedade de cores de estampas também. Short com bolsinho todo no moletinho. E o tanto que a loja é grande. E tudo isso aqui é pra vocês comprarem, tá? Agora do outro lado eu tenho o feminino. Esse aqui é um conjuntinho, a camisa com a sainha pra vocês. Bem comportado, apenas 14 reais. Aqui mais um modelinho pra vocês estampado. Os desenhos que os meninos mais amam e as meninas também. Aqui eles trabalham com os modelos e cores. Tudo que estão super em alto pra vocês. E aqui um conjuntinho desse de 14 reais. Você consegue lucrar bastante. Então corre pra cá pra fazer o seu pedido. Pra melhor atender todos vocês, meus amores. Aqui no shopping Centro Oeste 1, pro conforto de vocês, também tem escada rolante, além dos elevadores, tá? Essa aqui sobe e desce também. Agora vamos subir e conhecer um pouco lá do piso 1 comigo. Porque tem muitas lojas baratas esperando por você. E o melhor de tudo, pessoal, é o shopping mais completo que você vai encontrar aqui. Além de escada, elevador, banheiros, também tem restaurante pra você que tá com fome, tá comprando e andando bastante. Corre pra cá pra você comer também. Aqui tem esse restaurante ali da frente. Tem pastelaria, tem cadeiras, tem mesas pra você ter conforto, guardar suas compras também. Agora virando pra cá, vocês vão encontrar mais uma opção. Então o que não falta aqui é variedade de tudo pra vocês. Mais uma loja especialista em moda feminina pra vocês. E ninguém vai acreditar no preço desse vestido, pessoal. Apenas R$28,00, todo trabalhado no suplex. E as estampas aqui são maravilhosas. E esse aqui tem o bolsinho pra facilitar na hora de vestir. E por que o preço é tão barato, pessoal? O Shopping Centro-Oeste trabalha com fabricantes. Isso mesmo, aqui é a fonte pra vocês. Além desses vestidos de R$28,00, eu tenho aqui esse longo de R$35,00. E olha só o tanto que ele veste super bem. E já acompanha o bojo. Aqui tem modelos que vestem do R$38,00 até o R$46,00. Além de vestido, vocês vão encontrar macacão pantacur. Também com o bojo, pessoal. Não tem transparência. E veste super bem, tem essa faixinha pra você fazer uma amarração aqui na parte da frente. Agora, esse macacão, gente. Macacão vende de janeiro a janeiro. Então, aproveite pra fazer as suas compras. E além desses modelos, ali em cima tem muito mais pra vocês. Mas fora isso, entre em contato no WhatsApp. Vai ficar passando aqui no vídeo pra vocês. Porque a loja envia para todo o Brasil. Então, corre pra cá e não perca essa grande oportunidade. O forte aqui do Centro-Oeste é fábrica tão própria, né, pessoal? E claro que não poderia faltar jeans diretamente da fonte pra vocês. E aqui os tamanhos do R$34,00. Tem moda plus size vestindo até o R$54,00 também. E aqui variedade de modelos. Olha só esse aqui, o tanto que ele tá lindo. R$31,99 no atacado. De muita qualidade, short no 100%. Todo bordado também. Esse que é plus size de R$41,99. Já vai com cintinho também. Agora, uma calça toda no Destroy, pessoal. Linda demais, perfeita pra você lucrar bastante. E aqui o que não falta é variedade de modelos. E é mais uma loja que envia pra todo o Brasil. E além de calças, shortinhos, nós também temos mini saia, né? Que é a queridinha das mulheres. Todo mundo ama demais, pessoal. Então, corre pra cá pra fazer o seu pedido. E todos os fornecedores que eu estou mostrando são todos confiáveis. E envio pra todo o Brasil. E agora, revelando o segredo do Shopping Centro-Oeste 1. Vocês não sabem o que eu encontrei aqui, tá, pessoal? Qualquer vestido desse aqui que está na minha mão por apenas quanto? R$35,00. E quero começar mostrando esse aqui que está no manequim. Atendendo o público moda evangélica. Olha só o tanto que ele veste super bem. E não tem transparência, não, tá, pessoal? Bem comportado e cheio de babado aqui na parte de baixo. E além do estampado, aqui vocês também vão encontrar de R$35,00 o liso. Esse aqui é todo no Lastec, tá? Eu tenho aqui outra opção de liso também. Olha só, é uma opção mais linda do que a outra. E um vestido desse de R$35,00, você consegue revender na sua cidade de R$69,90, da forma que você preferir. E ela também envia para todo o Brasil. E o legal é que além de vestido, tem moda íntima também, tá, pessoal? Olha só, calcinhas 5 por R$20,00 apenas. Vocês podem falar, tá? O Shopping Centro-Oeste é o mais barato que tem aqui na região da 44. Então corre pra cá e já faça o seu pedido. Nós ficamos por aqui aguardando todos vocês. Tchau, tchau!